Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscreva aqui abaixo se ainda não está inscrito. Infelizmente, uma triste informação acaba de ser confirmada. O guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloysio de Arruda, de 50 anos, morreu na madrugada deste domingo, após ser baleado na própria festa de aniversário em Foz do Iguaçu. O ex-presidente Lula, ao qual Marcelo apoiava inclusive a festa, teve o tema. Em relação ao ex-presidente Lula, ele lamentou em suas redes sociais o ocorrido e pediu que a justiça seja feita. O servidor chegou a ser levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele deixa a esposa e quatro filhos. A polícia civil informou que o homem que atirou contra Marcelo Arruda é o policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho. Ao ser atingido por Guaranho, Marcelo Arruda, que estava armado, revidou e também atingiu o policial. Até a última atualização da reportagem publicada pelo G1, não havia uma informação precisa sobre o estado de saúde de Guaranho. A polícia civil chegou a informar que ele morreu. Mais tarde, afirmou que não era possível confirmar a morte. O hospital municipal de Foz do Iguaçu, para onde Guaranho foi levado, também não confirma a informação. Guaranho se identifica nas redes sociais como apoiador do atual presidente Jair Bolsonaro do partido PL. O boletim de ocorrência do caso cita que ele chegou ao local gritando, aqui é Bolsonaro. De acordo com a polícia civil, tratou-se de uma discussão em uma festa de aniversário e mais detalhes serão divulgados em entrevista coletiva durante este domingo. O caso é investigado pela delegacia de homicídios. A prefeitura de Foz do Iguaçu disse em nota que Marcelo Arruda era da primeira turma da guarda municipal e estava na corporação há 28 anos. O guarda também era diretor do sindicato dos servidores municipais de Foz do Iguaçu. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo. Compartilhe se puder e deixe aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.